E aí, Viga, a Argentina está na final e dá pra dizer que o Brasil seria massacrado por essa Argentina porque o Brasil saiu pra Croácia. Croácia hoje não jogou nada e a única vitória da Croácia na Copa do Mundo foi contra o Canadá, Viga. Que isso? Fala, Pedrão. Isso só referendo ao fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Porque se a Argentina, que é o nosso vizinho, nosso melhor vizinho no futebol, consegue meter três na Croácia a gente não consegue vencer da Croácia como não vencemos da Bélgica em 2018 duas seleções de segunda prateleira do cenário do futebol do velho continente e tem que dizer nome e sobrenome desse fracasso da seleção brasileira. A Denor Bach não tem nada contra o Tite. Eu entendo quem defenda, quem seja Tiet, Titete, Timiette, qualquer coisa do gênero. Estou falando do trabalho do profissional, que levou seis anos para montar um time. Seis anos. Nunca antes na história, na seleção brasileira, qualquer técnico que seja, teve tanto tempo pra trabalhar assim. Porque não adianta, gente, a gente pensar que ter bons jogadores é sinônimo de um bom time. Pelo contrário. Então, não dá pra defender o técnico Tite. Porque morreu abraçado com alguns jogadores, com Danilo, com Alexandro, com Gabriel Jesus, que ligou pra mãe pra dizer que não fez mais um gol na Copa do Mundo. Morreu abraçado com o Fred. Enfim, eu não consigo ver. Falta o papel também de liderança fora de campo. Não dá pra acreditar só nos processos, nos meios, na tecnologia, na planilha, no Excel. É muito mais do que isso o futebol. E, sincero e honestamente, parece até que hoje é Halloween, que o pessoal tá abraçado ainda com a bruxa, né? Não dá. Isso é indubitável, é discutível. O Brasil, se jogasse contra a Argentina hoje, também perderia. Porque a Argentina já chegou mais forte que o Brasil na Copa do Mundo. E alguém vai falar assim, ah, mas perdeu pra Arábia Saudita. Se o Brasil tivesse perdido a primeira partida da Copa do Mundo, talvez fosse bom. Porque daria um gás, acenderia o sinal de alerta. Mas não dá pra defender um técnico que só foi descobrir que o Vini Júnior deveria ser titular há 30 dias da Copa do Mundo e chegou pra Copa do Mundo sem um time definido. E foi fazendo improvisações atrás de improvisações, remendos atrás de remendos. Parecia a Emília uma coxa de retalho. Deu no que deu. Parabéns pra Argentina. Fracasso consumado, consolidado, ratificado da seleção brasileira. Vamos ver a Argentina passeando em cima da Croácia e o Brasil sendo eliminado por uma seleção de segunda prateleira não campeã mundial mais uma vez, Pedro. A gente pode chamar, pô, o Flávio Prado aí, né, pro debate, pra um botiquenzinho, pra gente falar aí a linguagem do torcedor, Flávio Prado mais animado. Continue falando a linguagem do torcedor. Eu não falo a linguagem do torcedor, eu não sou torcedor, eu sou jornalista. Se vocês quiserem, eu pago uma pinga pra cada um, tá? Mas eu mando pagar porque eu não gosto de pinga, eu não gosto de boteco. Mas você não gosta de botar o pessoal no debate? Fiquem à vontade. Você não gosta de botar torcedor no debate, não? Não. Não quer não? Torcedor é torcedor, torcedor torce, eu sou jornalista. Esse negócio de boteco não é comigo. Não contem comigo pra boteco. Pode falar à vontade, fazer o que quiser. Ah, mas pra defender o Tite, pode contar. Pra defender o Tite, pode contar, viu, Pelhado? Não chama pro boteco. Pra defender o Tite, pode chamar. Ah, ô, 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 você achou? Ô, Viga, só uma pergunta no botiquinho e depois eu saio. O Rodinei fez falta na Copa do Mundo? Pelo menos a gente teria um lateral. E tô fora do botiquinho. A gente teria um lateral. Tô fora do botiquinho, pronto. Vem cá, quantas vezes o militão foi a linha de fundo? Quantas vezes o militão foi a linha de fundo? Quantas vezes ele foi lateral? Além de ser um defensor, Flávio. Respeito muito você, tenho uma consideração enorme por você. Agora, aquele jogo contra a Croácia é o cúmulo do absurdo da tática da seleção brasileira. O Brasil nunca jogou com três zagueiros, Flávio. Naquela composição contra a Croácia, ele puxou o militão pra trás, compôs ali militão, Marquinhos e Thiago Silva. Pegou o Danilo, que tava torto na esquerda, jogou pro meio de cama e ficou sem as duas laterais. O Brasil ficou óbvio, né, Pipena? Óbvio. Poderia botar ali o Zinedine e Zizane. Poderia o Zico. Porque o Rafinha, não tinha ninguém encostando nele do lado direito e não tinha ninguém encostando no vício e o Júnior na esquerda. O cara vai ter que ser mágico, passar por três, por quatro, por cinco. O esquema era ruim, era horroroso. Eu gritava isso aqui desde o começo. Vai jogar com quatro zagueiros? Beleza. Vai fazer turismo no Catar. O que o Brasil fez, Pipena? Turismo no Catar. Conseguiu perder pra Croácia nos pênaltis, perdeu pra Camarões, ganhou mal da Suíça e ganhou da Sérvia, que é o timeco da Europa. Só não sai desse debate porque o Flávio Prado tá levando um baile. O Flávio Prado, ele não tá tendo argumento nenhum. É verdade. Ele quer tentar como o Tite fica aí defender o Tite. As poucas vezes que eu entrei em boteco, eu me dei mal. Eu não entro em boteco, já falei. Eu não entro em boteco. Eu não frequento boteco, então fique à vontade. Liga pra torcedor, torcedor gosta dessas coisas. Mas você acha defensável o trabalho do Tite em duas Copas do Mundo? Você acha defensável? Eu não entro em boteco. Vocês querem achar culpadinho, não sei o quê e tal? É que você não tem argumento. Liga, pede pro torcedor. Você não tem argumento. Eu tô aqui na rede social. Não tem como defender o Tite. Tá cheio de bobagem. Não tem como defender o Tite. Tá cheio de bobagem. Aí falou não sei o quê, a culpa de não sei o quê. É ótimo, é um papo ótimo. Liga, você vai ver como o torcedor vai entrar. Ele tá satisfeito. Vai dar certinho. Não contem comigo. Filhado, ele ficou satisfeito. Ele acha que o Brasil é isso aí, entendeu? Ele é do time do Vampeta, que tá torcendo pro Brasil perder, 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 pra ele ser o último campeão pela seleção brasileira. Não é assim que faz. Não é assim que funciona. Se a gente tá defendendo a vanguarda do futebol, os técnicos que pensam. Eu nunca vi a seleção brasileira jogando com três zagueiros na saída de bola, com o Danilo torto na esquerda, fechando no meio do lado do Casemiro e o meio de campo perdido e os meninos lá da frente, coitados, desesperados. Neymar, Vini Jr. e Rafinha. Isso é ou não é dedo do técnico? Isso é ou não é uma falha tática? Isso é ou não é uma falha estratégica? Deixando o Boteco de lado. Tá até fechado aqui o pobre do Boteco. Você ainda não lembrou que ele tirou o Vinícius Júnior. Você tem o principal jogador da seleção brasileira na Copa, o único cara que tava chamando a responsabilidade, além do Neymar, e ele tira o Vinícius Júnior do jogo. Ele tirou o Vinícius Júnior do jogo. É inexplicável tirar o Vinícius Júnior, sendo protagonista da seleção brasileira na Copa. Mas não dá pra aceitar o Flávio Prado dizer que foi uma boa Copa da seleção brasileira. A Copa foi horrível, foi horrorosa. E é a gente que tá tendo que ficar aqui no Catar e escutando o argentino. Escutando eles aqui tirando onda com a nossa cara por causa do futebol que o Tite colocou na seleção brasileira. E a gente tá falando do Tite, o Flávio só viu, né, coisa boa na campanha da seleção brasileira. Mil Maravilhas, né? Não viu nada de errado. O Mil Maravilhas é por tua conta. O Mil Maravilhas é por tua conta. Mas eu posso analisar jornalisticamente. Circo, não. Boteco, não. Se quiser analisar taticamente, tudo bem. Mas aí já fica mais difícil a conversa. Então analisa. Então analisa. Não, vamos chegar a falar. Atenção, gente. Temos que cazar uma cabeça. Me fala da tática. Me fala da tática do Tite. Me fala do brilhantismo do Tite. Eu quero saber do brilhantismo do Tite, taticamente falando. Então vai, me explica jornalisticamente a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Por que você achou uma boa Copa de uma seleção que só fez uma boa partida? Não, vamos inverter o processo. Vamos inverter o processo. Não, não, não. Vamos inverter o processo. Não, vamos inverter o jogo contra a Croácia. Por favor, fala do jogo contra a Croácia. Que o Brasil nunca antes tinha jogado com três zagueiros. Vamos ir, vamos ir. Danilo fechando no meio. E um Deus nos acuda lá na frente. Vamos inverter o processo. Taticamente avaliado. Eu respondo a vocês. O Tite, durante seis anos, só falou de tática. Na hora que ele teve que implementar a tática, deu no que deu. Eu respondo a vocês com uma condição. Que vocês me expliquem taticamente o time da Croácia ou o time do Brasil. Só. Se os dois explicarem, a gente conversa. Se não explicar, é conversa de boteca. Eu vou embora. Eu vou fazer xixi e volto depois. Por favor, a tática que a Croácia usou contra o Brasil para ganhar, para você, Vig, e para você, pilhado. Vai. Eu já falei da tática utilizada pelo Brasil. Eu explico o que você quiser. Eu explico o que você quiser. O Brasil perdeu na Croácia. Qual foi a tática da Croácia? Vamos fazer o seguinte. Qual foi a tática que a Gentila usou para ganhar hoje? Por favor. Por favor. Conseguiu falar o que eles querem no tempo? Eu comecei a falar diferente do que o Pedro já me tirou. Eu só estou dizendo o seguinte. Eu só estou dizendo o seguinte. A conversa é de botequim. Tem que derrubar de o quê? Vamos falar taticamente. Você perguntou. Agora escuta. Então vai. Me explique depois o Marrocos também. A tática que o Marrocos usa. Por favor. Seria importante. A Argentina jogou no contra-ataque contra uma seleção ridícula que é a da Croácia que só fica ciscando no meio de campo. Só fica ciscando. A seleção da Croácia parecia o Raí em 94. Só ciscava. Qual foi o sistema tático usado? Só ciscava. Qual foi o sistema tático usado, pilhado? E a Argentina esperou a Croácia. Quantos zagueiros, quantos caras no meio campo? Eles acharam espaço. Quantos zagueiros a Argentina usou? Quantos caras no meio campo? Qual foram as substituições do Scaloni? E aproveita e explica também a Croácia. Isso é conversa de jornalista. Agora, se é boteco... Claro que eu explico. Nós vamos fazer boteco? A gente vai brincar de caçar a cabeça. Eu quero... Eu já estou explicando. Vamos discutir como jornalista. Se quiser discutir, não discutir. Senão, boteco, eu estou fora. É uma conversa de jornalista. É uma conversa de jornalista que está tentando defender o Tite do indefensável. Porque não existe defesa para o Tite. Mas eu te explico. A Croácia fica ciscando no meio de campo. A Croácia não cria nada. O Modric busca a bola na defesa. O Modric joga sozinho. Ele joga sozinho. Com quantos zagueiros e quantos meninos campistas, por favor. É o único jogador que tenta tocar a bola. Qual é a movimentação da Croácia? Isso é a conversa de boteco. A Croácia não cria. A Croácia não ataca. Isso qualquer piguça em boteco fala. E a Argentina esperou para jogar no contra-ataque. Eu quero definição tática. E achou vários espaços. Coisa que a seleção do Tite não achou. Isso aí que você está falando, qualquer bêbado no boteco fala. Eu quero definição tática. Quantos zagueiros, quantos jogadores de meio campo. Então eu acho que o bêbado no boteco entende mais. Mais de futebol que você. O quê? Um bêbado no boteco entende mais do que você. Porque se você está falando que o Tite fez um bom trabalho. Olha. Me desculpa. Olha. Você é um jornalista que, na minha opinião, não entende nada de futebol. Então tá bom. Então não temos que conversar. No boteco a gente conversa. Eu posso até chegar a esse nível de conversar no boteco com você. Vocês não sabem nem a tática que o time usa. Vocês não têm a menor ideia de como o Tite jogou. Não têm a menor ideia de como o time foi montado. Vocês gostam de boteco, de farrinha. Pelo amor de Deus. Porque, de vez em quando, eu brinco com vocês. Mas agora eu não vou brincar. O Tite, o Tite, o Tite, o Tite, ele colocou um zagueiro improvisado porque ele não convocou o lateral que ele devia convocar. Ele convocou o lateral que ele sabia que não ia jogar. Ele improvisa o zagueiro porque ele levou o lateral pra ser líder de grupo. Isso é ridículo. O Tite não mudou o sistema tático dele. Não seria por causa de acertar a marcação pelo lado, não, né? Isso é exatamente uma crítica. O zagueiro não seria por causa de acertar a marcação pelo lado, não, né? Mas você perde o apoio, Flávio. Perdeu o apoio. Qual foi o jogo? A gente jogou sem lateral a Copa do mundo inteiro. Qual foi o jogo? A gente não tinha nem esquerda e nem direita. Viga, você não enxergou até agora, depois de oito anos que o Tite não joga com o lateral apoiando, que ele fecha pelo meio? É, o erro tá nele. Então você tá referendando que eu tô falando que o erro tá nele. Não, não tá não. O erro tá nele. Na filosofia dele, na forma dele pensar, na forma dele escalar. Ah, bom. O erro tá nele. Ah, bom. Vocês pensam futebol melhor que o Tite. Então aí tá bom. A ideia de jogo dele é essa, mas a próxima é que vocês deveriam fazer uma dupla e criar alguma situação. É o oráculo do futebol. Ele é magnânimo. O que o Tite falar pra você é lei, é regra. Não, não é não. Então pronto. Eu prefiro o Pepe Guardiola. Eu tô entendendo melhor do que ele. Eu vi as besteiras que ele fez. Eu vi as besteiras, os rastros que ele fez. Como é que você montaria o time do Brasil, vai, taticamente, então, já que você não concorda com a formação do Tite, me explica como é que você montaria. Explica o sisteminha do Guardiola, como é que você faz. Vamos falar um pouquinho de jogo posicional. Vamos falar um pouquinho? Ô, Flávio, você tá descambando. Assim a gente discute em alto nível. Você tá descambando pra uma ala em que já milita há muito tempo o Adenor Bach. E ele, nesse discurso, nessa retórica, ele levou a seleção brasileira a dois fracassos seguidos. A duas quedas em quartas de final pra duas seleções de segundo nível da Europa. Tá. Então, o futebol brasileiro... Eu fui o primeiro a defender aqui no microfone da Jovem Pan que o Paquetá tinha que jogar como o segundo homem. E isso ele só foi descobrir dentro da Copa do Mundo. É um técnico que não tinha tempo, não tinha oportunidade pra treinar o time. Pra ele recuar o Paquetá... Por que que ele recuou o Paquetá? Pra abrir brecha pro Vini Júnior. Você vai na Europa, você conversa com quem tá na Europa, todo mundo fala. A bola da vez na Europa, do Brasil, é o Vini Júnior. Não é mais o Neymar. Mas não que o Neymar seja um mau jogador, pelo contrário, sorte do Neymar que o Vini Júnior ainda tentou ajudar dessa vez. A Europa hoje fala em Haaland, da nova geração. Fala em Haaland e Vini Júnior. O Neymar já é considerado um jogador maduro, que atingiu todos os objetivos financeiros, mas não profissionais. Não foi melhor do mundo, tampouco foi campeão do mundo. Vai ter oportunidade, quem sabe, na próxima Copa do Mundo. Então, a gente não pode fugir da nossa filosofia, da nossa ideologia, jogar com alas e não com quase uma linha de quatro lá atrás. A gente não precisava jogar preso com dois jogadores ali na contenção, Casemiro e Fred. Ele só foi tirar o Fred dentro da Copa do Mundo para recuar o Paquetá, para criar uma brecha para o Vini Júnior. Lançou o Neymar ali no setor do meio de campo de forma equivocada, porque o Neymar apanhou, 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 porque ele fica mais vulnerável ali, porque ele não convocou meia para a Copa do Mundo. Na verdade, ele convocou um, que era o Everton Ribeiro, que teve pouquíssima chance com a camisa da seleção brasileira. Por que joga no Flamengo? Por que joga no Brasil? Por que não joga no Liverpool? Por que não joga no Arsenal? Aí, o que chamou do Arsenal, o que que deu? Gabriel Jesus. Mais uma Copa do Mundo, sem marcar alguma coisa. Então, você quer saber qual é a minha filosofia? Primeiro, não jogaríamos com dois zagueiros laterais, jogaríamos com dois alas. Jogaríamos somente com um plantado à frente da zaga. Neymar, mais à frente, no lugar até do Richarlison ali, com liberdade para movimentar, para flutuar. E o meio é que o futebol brasileiro ou não produz ou não foi encontrado. Poderia ser o Scarpa, poderia ser o Everton Ribeiro, quem sabe um dia foi o Coutinho. Enfim, eu acho que eu dei um pouco da explicação para você do como eu penso. Não estou dizendo que é o melhor para o Brasil. Agora, eu acho que o torcedor brasileiro ficaria muito mais satisfeito com essa formação tática do que do jeito que a seleção brasileira entrou torta, cambeta, capenga, empenada. Deu no que deu, Flávio. Não tem como defender um indefensável. Break na rádio Jovem Pan. Já voltamos com o Canelada para você que está na rádio. Flávio Piperno, você que está fazendo... Só uma pergunta sobre o Lucas Paquetá. O jogo, outubro de 2021, Brasil-Uruguai no Amazonas. Que posição jogou o Lucas Paquetá? Sincero, honesto, também não lembro. Mas a maioria das vezes não foi como o segundo volante. Não foi a maioria das vezes. Segundo volante, dois pontas. E dali para frente, o Brasil começou a jogar o futebol de um nível muito alto. Uma das melhores seleções. E claro, ninguém viu. Não se preocupe com isso. Não é assunto que interessa. Ninguém viu. Pelo amor de Deus, Flávio. O Paquetá era banco. Você está pegando um ponto. Flávio, e os laterais? O Paquetá era banco na seleção brasileira. O Vinícius Júnior era banco na seleção brasileira. O Tite teve seis anos. E resolveu descobrir um time, faltando 30 dias para começar o Copa do Mundo. Vai daí, pilhado. O Pedro está apavorado. Flávio, você está falando que o Pedro estava desesperado. Você está falando que o Pedro estava desesperado. O jogador do Real Madrid, que você tanto diz que tem que ser jogador de clube europeu, perdeu o pênalti. O Pedro fez paradinha e fez o pênalti. O que eu falo é o seguinte, não adianta você querer falar que a gente quer botar jogador de Flamengo, não tem nada a ver, mas tudo bem, pode ser falta de argumento. O negócio é, esse nível de enfrentamento que você sempre fala, ele vai abaixo. Pega aí o time de Marrocos, que está na semifinal da Copa do Mundo. Pega a grande maioria, joga em clubes muito menores que o Flamengo, muito menores que o Palmeiras, que o Corinthians, jogam em time do Catar, jogam em time de Marrocos, jogam em time da Bélgica. Pega a Croácia, a sua brilhante Croácia. Tem cinco jogadores do Dinamo de Zagreb, que é um nada, é um nada comparado ao Flamengo, ao Palmeiras, ao Atlético Mineiro, ao Corinthians. E eles estão na semifinal da Copa. Só um titular. Eles estão na semifinal da Copa do Mundo. Só um titular. Só um titular. E o Dinamo de Zagreb disputa a Champions League, não o Campeonato Carioca. Ah, nossa, é um time brilhante. Bota o Dinamo de Zagreb contra o Palmeiras. Bota contra o Flamengo. Ele vai ser atropelado. Ele vai ser atropelado contra esses grandes clubes do Brasil hoje. Vai, vai. Você sabe que vai. A Cicci for- Oh, will you fucking fight back? A Cicci for-